E aí galera, tô aqui no início do vídeo pra passar um recadinho bem rápido pra vocês Que é o seguinte, estamos chegando aos últimos dias de pré-venda da camiseta oficial do canal Isso mesmo, se você não estava sabendo de nada é porque certamente o YouTube não te enviou os vídeos que eu divulguei essa camiseta pra vocês, né? E então tinha uma pré-venda do dia 5 de julho até o dia 6 de agosto Então hoje pra ir o final vai tá faltando mais ou menos dois dias de pré-venda Se você quiser tá adquirindo essa camiseta o link vai estar aqui na descrição Lembrando que assim que terminar a pré-venda essa camiseta não vai estar mais disponível Ela apenas vai estar disponível durante a pré-venda, beleza? E também quem já adquiriu a camiseta e já comprovou o pagamento Por favor me envia aí a confirmação por e-mail porque eu vou estar te colocando no grupinho do Discord dos patrocinadores, fechou? Que foi o que eu informei pra vocês aí no vídeo de divulgação da camiseta, beleza? E outra coisa muito importante também que eu quero falar com vocês é o seguinte Eu quero voltar com a série respondendo a pergunta de vocês Que era o famoso K Responde Mas pra isso eu preciso saber se vocês querem que essa série volte Então comenta aí embaixo se vocês querem Eu já fiz aí uma pergunta lá no meu Twitter Pedi pra vocês me enviarem algumas perguntinhas Inclusive vou estar respondendo aqui nesse vídeo um pouco E depois eu faço um vídeo só focado pra responder as perguntas de vocês, ok? Então eu estou aqui com meu Twitter aberto no celular E olha só, perguntaram aqui pra mim a Tainá Tá, como seria se todos os cacildinhos invadissem sua casa? Como você reagiria? E Tainá, mano, seria bem louco Porque ia chamar todo mundo pra fazer uma festinha com bastante brigadeiro E bastante comidinha bem legal Mano, eu tenho muita vontade de conhecer todos vocês Dá um mega abraço E a gente comer muito chocolate juntos É o que eu sempre falo pra vocês aí durante as lives Inclusive se você ainda não segue as minhas lives É lá na CUP TV Vai estar no primeiro comentário aqui fixado Muito importante que você me siga Porque assim você vai estar jogando comigo todos os dias, fechou? Bom, outra pergunta que me fizeram aqui foi o seguinte A Adriele perguntou bem assim Qual seria a sua reação se vários cacildinhos do nada encontrassem com você? Como se fosse encontril com muita gente? É basicamente quase a mesma pergunta, Tainá E falar pra você, Adriele, que eu ia ficar muito feliz de encontrar todos vocês Eu tenho enorme vontade de reunir todos vocês Mas infelizmente cada um mora em um cantinho do Brasil Ou até mesmo fora, isso não é possível Mas quem sabe onde a gente não se encontra aí todo mundo junto E dá aquele mega abraço juntos, né? Vamos aqui para a próxima pergunta Que é do Cagente Real Que tipo de série você pretende trazer com os inscritos? O que você disse lá na live sobre o desafio dos 100 bebês Como a gente ainda está de pé? Manda beijos, te amo Beijo que a gente real ama vocês também E sim, está de pé essa série Mas ela não vai acontecer no meu canal principal Ela certamente vai acontecer no meu canal de séries, tá? Porque aqui no canal principal vocês sabem que está meio boicotado O YouTube não está aí vendo notificação para vocês E eu meio que estou faltando mais uma xinima Porque é o que o canal está recomendando Infelizmente depois de julho de 2017 A gente não consegue mais postar no canal O que a gente quer postar A gente tem que postar o que o algoritmo quer enviar para vocês Isso está destruindo vários canais de games, galera Vocês devem ter percebido Esse é um assunto mais delicado Mas eu acho que eu expliquei mais ou menos aí para vocês Como funciona Mas enfim, galera Esse aqui foi um início bem rápido para falar com vocês E agora eu quero muito que vocês assistam aí O vídeo de unbox Onde eu abri uma caixa da Nerd ao Cubo E veio várias coisas legais E vai ser a continuação desse vídeo, beleza? Então vou ficando por aqui E agora fiquem com o vídeo de unboxing E aí, galera, beleza? Como é que é isso aqui? A Caio Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje eu trago para vocês Mais um vídeo de unboxing da Nerd ao Cubo Mas antes de começar esse unboxing Eu queria muito pedir Que vocês me seguissem nas minhas redes sociais No meu Instagram E também no meu Twitter O link vai estar aqui na descrição E também vou falar para vocês Que todos os dias eu estou fazendo live Às 19h lá na Cubo TV É o link que vai estar no comentário fixado, beleza? Bom, vamos lá Chega de enrolação Vamos começar com o nosso unboxing aqui deste mês Que o tema da caixa é Telecine Play Mas antes de abrir essa caixa Eu quis informar para vocês Que se vocês têm interesse de adquirir uma caixa dessa também É um serviço que você paga mensalmente E todo mês você recebe uma caixinha com tema diferente Onde vem uma camiseta e mais 6 ou 7 itens Dentro dessa caixa, beleza? Então caso você queira saber mais informações É só você acessar o link que está aqui na descrição Mas agora vamos lá, galera Que eu estou bem curiosa para saber o que tem dentro dessa caixa E aqui nós temos o nosso Meu Deus do céu Nós temos aqui o nosso Spoiler ao Cubo Que é esta revistinha Bem aqui Onde vem escrito as coisinhas que vem dentro da caixa Vem também informações sobre o tema da caixa Por exemplo Como é cine aqui, né? Como é o cine play Vai vir aqui como se fosse informações sobre filmes, séries e etc, ok? E você também pode estar aparecendo nesse spoiler Deixa eu só colocar a caixinha aqui de lado E eu vou mostrar aqui para vocês As primeiras páginas que tem aqui Imagens de quem adquiriu a caixa, galera Então para você aparecer aqui é muito fácil É só você tirar uma foto e marcar eles lá no Instagram Que você também pode estar aparecendo no próximo spoiler ao Cubo Bom, vamos então aqui ao nosso primeiro item Que é essa caixa E eu estou curiosa para saber o que tem aqui dentro Vamos ver o que tem Opa Tirei aqui Beleza E vamos então puxar Caraca, velho O que é isso? É um copo, mano Nossa, ainda batei no microfone Desculpa se tiver feito um barulho estranho aí, galera Mas nós temos aqui Um copo Muito bonito, velho Com um desenho, olha só Telecine Tem uns desenhos Tem Eu também vi aqui um tema do Star Wars Tem vários teminhas aqui de séries, galera Dentro desse copo Olha só Aqui, tá? É como se fosse um copo de água ou de beber café, né? Tem gente que bebe café nesses copinhos aqui É um copo térmico, tá, galera? Muito legal Viu na caixinha desse mês Já curti o primeiro item Vamos para os próximos Olha Embaixo é É coisada Agora que eu vi, ó É como se fosse espuma Quando você coloca assim na mesa Ó Não faz o barulhinho do plástico Faz como se fosse O barulho de um gel Batendo na mesa, né? Bom, vamos então Que é o próximo item Que é essa camiseta E eu vou abrir aqui junto com vocês Para ver como que é a camiseta Bulu Olha só Uma camiseta aqui Verde Ainda não tinha recebido Uma camiseta verde E Rockt Shot First Olha só que da hora Tem um guaxininho, velho Tem um guaxininho Na camiseta Que da hora Galera, se eu tiver um pouquinho estourada É a minha iluminação ali Que é a iluminação Do dia mesmo O sol que está batendo na minha cara Mas enfim Vamos que vamos Acho que deu para vocês verem Ao final do vídeo Eu vou ler direitinho O spoiler A gente vai saber certinho O que é que é Cada item E vamos isso daqui Galera O que é isso? Mano, é duas Bexiga parece Para encher Nossa Pera Isso daqui Galera É um sabre Velho Caraca, mano É um sabre É um sabre de estalose Esse aqui é um sabre azul E esse daqui É um sabre vermelho Meu Deus do céu Eu quase respungi agora Enfim, galera É um sabre vermelho E um sabre azul Que veio dentro da caixinha Olha, dá até para tirar o x1 Com alguém, ó Lutas de sabres, ok? Então veio aqui um sabrezinho De... Isso aqui não é balão, né? Eu não sei como é que se chama isso Mas você consegue encher E veio aqui também O vermelhinho Muito da hora, velho Eu curti Veio aqui também Esta revista da Marvel Do Thor Ragnarok Beleza Na verdade Parece que é um livro Pôster Gigante Meu Deus do céu Tem um pôster gigante Aqui Do Thor, galera Vou tentar mostrar para vocês Meu Deus Do céu Galera Olha só O pôster gigante Do Thor Ragnarok Muito fera, velho Eu não sei nem como é que eu vou conseguir Tomar isso de volta Fera Ok Aí Foi Eu aqui também Esse pôsterzinho Muito bacana Curti, hein? E para finalizar Deixa eu ver se tem aqui Olha, esse mês não veio o bottom Caraca Primeira vez Desde quando eu recebo a primeira caixa da Naja Cubo Que não vem bottom, galera Mas eu aqui Agora você pode mais falar Que só viu o filme Assiste o filme no Telecine Ok Tem aqui esse negocinho Que eu queria tirar Será que eu posso... Ah, eu posso descolar aqui, ó Escolei E vê-lo aqui, galera Um livro Inclui 10 páginas Com imagens Exclusivas Provavelmente São imagens que não apareceu No filme mesmo, né? Vamos dar uma olhada aqui Olha, vocês vão ver spoiler aqui Das imagens exclusivas Mas é por isso que nós fazemos o unboxing Para descobrir tudo que vem nessa caixa Mas ok Será onde que está as imagens exclusivas, galera? Hum... Ah, são essas imagens aqui, ó São as imagens exclusivas Vou mostrar para vocês, ó Bem-vindo ao mundo de Thor E aí, ó Tem as imagens exclusivas Que não saiu em nenhum outro local Somente aqui Nesse livro, galera Ó, tem o Hulk O Grão Mestre, mano O Rei... Nossa, eu não sei falar os nomes Estou com muito medo de falar o nome aqui E a galera da rede Mas enfim E, ó Olha só Vê um marcador de texto Também, galera Muito bacana Vê o livrozinho aqui do Thor Para finalizar E olha Agora que eu estou vendo Ó, as primeiras páginas É como se fosse uma revistinha E aí, depois que vem mesmo As folhas de livro Vou mostrar aqui para vocês, ó Desse jeito, galera Enfim Esse daqui É a nossa Unbox desse mês E se eu não me engano Essa caixa aqui, galera Ó Se a gente virar ela aqui Deixa eu só fechar ela aqui E mostrar para vocês Se eu não me engano Se eu vir aqui, ó E furar isso daqui Isso aqui vira um porta-copo Tá lá dentro Mas isso aqui, se eu não me engano Eu acho que é um porta-copo Não sei se é para enfiar assim É bem capaz de fazer isso errado, né? Meu Deus do céu Mas enfim Aqui dentro É um porta-copo, tá? Ó, ficou desse jeito aqui, ó Ah, na real Eu tenho que desvirar a caixinha, galera Eu tenho que transformar ela Porque todas as caixinhas do Nerdio Cubo Elas têm dois modelos Aí ela vem assim E depois você pode transformar ela Com a parte aqui de dentro Então isso daqui É um porta-copo Que eu acabei de furar E você pode colocar o seu copinho aqui Para ver o filmezinho E pá, beleza? Mas enfim, galera Essa foi a caixa do Nerdio Cubo Espero que vocês tenham gostado E ah, antes que eu esqueça Já ia esquecendo Cadê o nosso livrinho do spoiler Vamos ver de que é essa camiseta Porque eu fiquei bastante curiosa Ó A camiseta Quem atirou o primeiro O maior mistério da galáxia está lançado Quem atirou o primeiro Foi o contrabandista E proprietário da nave espacial Milênio Falcon Ou foi o habilidoso Guaxinim, galera Ó Vou mostrar pra vocês Tô tremendo, meu Deus Mas enfim Tem aqui o nosso copo Que eu mostrei Ahn Spoiler play Cadê os outros itens? Ah tá A espada Sabre de luz, né? Espada espacial O pôster gigante E o livro do Thor Ragnarok, ok? Mas enfim, galera Foi essa a nossa unboxing deste mês Curtiu aqui a nossa sabre E eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe Deixa o likezão Que é muito, muito importante Compartilhe o vídeo com seus amigos Comenta aí embaixo Qual foi o item que você mais gostou Eu particularmente gostei desse aqui, mano Meu Deus Vou chamar alguém pro X1 Quem quer vir no X1 comigo? Comenta aí embaixo E também inscreva no canal E marque o sininho Se você ainda não for inscrito Muito obrigado a todos vocês Que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui!